Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Soeiras, o canal que inspira beleza além da estética. Meu nome é Carol e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês essa make. Mas se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu like aqui pra eu saber. Se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Comecei com as sobrancelhas já preenchidas com o D15 da Criolan e depois eu peguei o D30 pra camuflar minhas olheiras assim. Eu também apliquei um pouquinho onde eu tenho essas manchinhas mais escuras no rosto. Aí eu peguei o D5 e apliquei por cima desse laranjinha D30 pra camuflar ele, gente. Usei como corretivo. Base flawless no tom mel claro e eu vou aplicando com essa esponja de silicone no rosto todo. Se se base em pó no tom caramelo, eu aplico no rosto todo com esse pincel de pó. Pro delineado eu vou pegar o D4 e esse pincel bem fininho pra fazer o rascunho dele assim. Eu vou fazendo isso antes porque se eu quiser apagar nessa ideia errada, é muito mais fácil do que com o delineador. Aí eu pego meu delineador azul e vou aplicando em cima do D4 assim. E depois com o D5 e esse pincel chanfradinho eu fui dando os retoques finais assim. Mas se você fizer certinho, nem precisa disso. E depois eu faço a mesma coisa no outro olho. Agora vamos de máscara de cílios, né, amores? Eu vou aplicando assim, fazendo zigue-zague e aplico também um pouquinho desse. E nos cílios inferiores também. Com essa paleta maravilhosa eu escolho esse tom e com esse pincel chanfradinho eu vou fazendo contorno assim. Blanche Amore eu vou aplicando com esse pincel chanfradinho também. E agora vamos de iluminador, né, pra dar um glow nessa pele. Pros lábios eu escolhi esse batom laranja Vesúvio da Caterine Hill. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa make super diferentona, gente. Me conta tudo aqui nos comentários, compartilha com as amigas. E se inscreve no canal porque teremos muitas novidades por aqui. Eu sou a Carol e esse é o canal Soeiros, que inspira beleza além da estética. Um beijo e até a próxima.